Olá sejam bem vindos vamos falar mais uma vez sobre seleção bem temos aqui a nossa ferramenta de seleção é só criar uma outra opção já que tem mais é só explorar clico também na nossa varinha mágica vai selecionar então algumas sombras e ela também tem definições para apagar e fazer outras coisas bem eu clico na segunda na segunda ou seja na primeira seleção para desmarcar é só apertar Ctrl D eu marcando a nossa artista bem lembrando que quando aparece esse tipo de marcação que não foi de acordo aquilo que você queria marcar Alt automaticamente ele aparece um menos dentro do nosso círculo de marcação bem se eu largar fica mais se eu apertar fica menos menos se eu clico nele ele diminui a seleção onde nós queremos que onde ela fica fui